Música Concentrado em minha vida Para viver de uma forma digna O meu rap é vitamina Que me acalma e que me atina Limpo muito a sujidade Acredito que o puto é clean Sou orgulho da minha mãe E meto a minha zona em cima A minha cota aposta em mim Força filho, dá-lhe Liberta tudo cá para fora E transforma em trabalho Tens um coração de ouro Consegues fazer o que poucos fazem Consegues pensar Consegues agir com poucos agens Eu disse mãe obrigado boy É o que tu criaste Nunca te vai faltar nada Contigo é bem gasto Estou numa de mudar o rumo Começar a encarar tudo Sou boy aqui não vai ao fundo Do boy que assume o suporte Mato um beat sem regras À medida sem réguas Visões do bairro que tenho verdades Eram guerras sem tréguas Só me fez a léguas Já não para onde paras Estás rodeado de merdas Around me a soprar Minha testa está suada O meu sacrifício me agrada Não quero nada dado Não sustento nenhuma mão dada Contra está toda paga Na minha cara plada Todos com gita no bolso É gay boys e a praga Concentrado na minha vida Para viveres de uma forma digna Concentrado na minha vida Para viveres de uma forma digna O meu rap é vitamina Que me calma e que me tina O meu rap é vitamina Que me calma e que me tina Limpo muito a sujidade Acredito que o puto é clean Limpo muito a sujidade Acredito que o puto é Sou orgulho da minha mãe E meto a minha zona em cima Sou orgulho da minha mãe E meto a minha zona em cima A minha mãe avisa Estou sempre aqui Quando ela precisa Somos dureza do norte Com a pureza da lisa Chocos para toda a gente Na boca tem um taser Vocês não chocam Nem se esfocam Este dream chaser Puto que envisionário Futura liderança Aqueles brodas Unha carne Total confiança Limpo a fazer limpeza E para deixar bem claro O meu flow é riqueza E ao melhor eu me comparo Boyer, lembro de paro Vais conseguir sentir Palpitações de sentimentos Que enjaculei de mim Achei em 2008 E na barriga já ouvia Naquela altura o rap Só se ouvia Não via Graças ao YouTube Toda a gente visualiza Se eu tenho um flow É rude Culpeio a dona Luís Até lá vou limpando E vou deixando tudo clean E sem vergonha nenhuma Na cara Sou o Kim Concentrado na minha vida Para viver de uma forma digna Concentrado na minha vida Para viver de uma forma digna O meu rap é vitamina Que me calma e que me adina O meu rap é vitamina Que me calma e que me adina Limpo muito a sujidade Acredito que o puta é clean Limpo muito a sujidade Acredito que o puta é Sou orgulho da minha mãe E meto a minha zona em cima Sou orgulho da minha mãe E meto a minha zona em cima Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti